Música Então eu gostaria de convidar todos que participassem desse evento porque é para que o advogado não fique no anonimato. É importante que ele participe. Advogada, advogado, contamos com a sua presença na Conferência Nacional de Advocacia, o maior evento da advocacia do país, do dia 27 a 30 de novembro no EMB. Inscrição pelo site conferencia.oab.org.br Venha fazer parte dessa história.